Primeira notícia tá na tela, é que a editora Game Brewer iniciou a campanha no GameFound do jogo Oc. Minha pronúncia não é boa, mas é um jogo pra um até quatro jogadores e durante a partida os jogadores tentarão se tornar o chefe de uma tribo de druidas prestes a desvendar os segredos do Arco Carvalho. Olha, a informação aqui é o nosso lema e a Grock vai trazer pro Brasil a versão Retail e algumas cópias aí da versão de luxo. Maiores informações você encontra lá na Ludopédia, porque essa notícia é lá do Ludonews, do amigo Tiago. Um abraço pra ele. Próxima notícia é que a Wizards of the Coast é a nova publicadora de Dungeons & Dragons no Brasil, seguindo o que eles já fizeram na Itália, na Alemanha. A Wizards of the Coast, que é a publicadora oficial do D&D, vai assumir a publicação no Brasil. Notícia lá do Jovem Nerd e no comunicado eles já informam que no segundo semestre desse ano vão lançar o livro de regras, que é o livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros, todos revisados. E que além disso vão lançar o Essential Kits e o Starter Set renovado. Esse novo D&D provavelmente vai ser distribuído pelas mesmas empresas que distribuem o Magic no Brasil. Magic. E quais são, Pauletti? Que também é da Wizards. Coqui, Devir e Galápagos. A Devir não distribui mais Magic no Brasil. Programa de informação, tá gente? Então, D&D agora pela Wizards, é algo que aconteceu aí no mundo todo, não é algo exclusivo do Brasil. E a próxima notícia é que a Alderac Entertainment Group anunciou o jogo Smash Up Disney Edition. O que nada mais é que o Smash Up da Disney. O detalhe aqui, que eu reparei, é que as ilustrações, elas vêm diretamente das animações. Eu esperava uma arte própria, né? Única do jogo, mas aparentemente não é por aí. É muito difícil isso, viu, Paulo? Quando a licença vem, o Robert até pode falar com mais propriedade, com a do Comic Hunters, ela já vem com acesso a um banco de dados ali grande, um banco de mais grande. Então você tem acesso àquilo sem gastar mais e a licença já é cara pra cacete. Então, assim, difícil. Existem, obviamente, artes próprias, mas o próprio Marvel e o United. Mas, assim, não é tão simples quanto parece. Eu imagino que deva funcionar de uma forma parecida como os da Marvel, mas eles devem ter um banco de imagens com várias coisas e tal. Alguns casos, como o próprio Villanous, por exemplo, ele é um jogo que tem ilustrações originais, que são belíssimas, aliás. São muito bonitas. E eles poderiam ter feito com o frame dos filmes e dos desenhos e tudo mais. Mas eles investiram em fazer uma arte. Um dos conceitos do jogo também é ter um produto bem bonito. Então eles investiram em ter uma arte própria. Talvez é uma questão de posicionamento de produto mesmo. É muito mais barato você usar as imagens de arquivo. Você vai diminuir o preço de custo do jogo, né? Ele vai ficar mais acessível porque você não investiu ali numa arte e tal, não sei o quê. Eu não sei, assim, numa escala que eles fazem, eu não sei o quanto que isso impacta, mas provavelmente deve ter sido em relação a isso a decisão. E também tem os casos de que a própria licenciadora não autoriza. Nesse jogo aqui você vai só poder usar a imagem de arquivo, as imagens do nosso Style Guides. Ou nesse aqui você tem autorizado a criar alguma coisa e tudo mais. Acho que varia de produto para produto, né? Próxima notícia lá na tela é que a editora Ravensburg anunciou o jogo Star Wars Villainous Power of the Dark Side. O lado sombrio. E meteram ali o Darth Vader na capa. Aí me seduz um pouco. Ele é um jogo para dois a quatro jogadores. E durante a partida os jogadores assumem o controle de um dos cinco personagens de Star Wars. Está previsto aí para agosto de 2022. Eu ainda não joguei o Villainous. E essa, com certeza, se eu puder escolher, seria a versão que eu gostaria de jogar. Bom, vamos para a próxima notícia. E a próxima notícia é que estão abertos os votos para a fase final do prêmio Ludopédia 2021. O link para você votar no seu jogo favorito, no seu gerador de conteúdo favorito, está na descrição do vídeo. E fica aqui o meu pedido, se você gosta do Covil, vote na gente. A gente está concorrendo em cinco categorias de mídia. Lembrando que o Covil dos Fofos, o logo é diferente. Vai rolar no dia 26 de março, a partir das 8 horas, o Fortaleza Board Games. O link do Instagram deles está na descrição do vídeo. A última notícia é que está aberto as vendas para mais um lote para o Diversão Offline 2022, a sétima edição, que vai acontecer no dia 18 e 19 de junho. O link para você acessar e comprar o seu ingresso está na descrição. Pelo que me consta, são vagas limitadas.